Longa viagem que contemplo nesta vida Não tenho força de seguir sem dizer nenhum Quando cansado vejo a sombra querida De tuas mãos meu amado salvador Se no meio da estrada eu vou andando Vou confiando no espírito do Senhor Sempre a meu lado passo a passo me apontando É o meu guia, meu amado e protetor E quem neste poderoso assim confia É protegido e é querido do Salvador Nesta viagem com Jesus sou rígido forte Sou revestido do amor do seu poder Com Jesus eu vou lutando contra a morte Com Jesus na viagem vou vencer Se no meio da estrada eu vou andando Vou confiando no espírito do Senhor Sempre a meu lado passo a passo me apontando É o meu guia, meu amado e protetor E quem neste poderoso assim confia É protegido e é querido do Salvador Os pés cansado para o alto me aproximando Vou confiando na ajuda do meu Senhor Sempre a meu lado passo a passo me apontando Sempre a meu lado ouço uma voz me alertando Vou olhando é Jesus meu Salvador Se no meio da estrada eu vou andando Vou confiando no espírito do Senhor Sempre a meu lado, passo a passo me apontando É o meu guia, meu amado e protetor E quem neste poderoso assim confia É protegido e é querido do Salvador